Estrada Alucinante, apresenta mais um vídeo pra você, aqui pelo Youtube Bom pessoal, vamos dar início aqui pra mais um vídeo aqui no canal Estrada Alucinante, novo canal Pessoal, eu estou hoje aqui, ó, à beira da rodovia 376 Saindo de Paranavaí, sentido a Nova Londrina, aqui no Paraná Olha pessoal, hoje eu não vou entrar dentro daqui, porque o pessoal já estão fechando, né, já vão fechar, já vão embora E eu falei com o rapaz, ele falou, não, pode divulgar aí Só que aí é o seguinte, se vocês, que tá vendo o vídeo, se interessar em alguma coisa aqui Deixa nos comentários que eu vou voltar aqui pra tá fazendo um vídeo detalhado aqui do local pra vocês, tá bom? Hoje eu tô com pressa, tô vindo de longe, e eu vou tá fazendo um vídeo aqui Se vocês gostar, deixa no comentário, vai ser um vídeo curto, tá bom? Aí, o máximo, dois, três minutinhos aí Mas, ó, tudo caminhão pra venda, ó, vou passar devagarzinho aqui pra vocês verem, ó Caminhão Mercedes, aqui temos Scania, ó Scania, uma R420 ali, ó, tudo vendendo, olha lá, R99 Olha lá, tá vendo, ó Vendendo, acho que é 2006, olha, né Olha, ali tem um ali, R84 ali, ó, R112 R112 Donhada pra vocês verem, eu tô aqui pro lado de fora aqui, pessoal Que eu não vou entrar lá dentro, tá? Mas aí, se vocês se interessarem mesmo no local aqui Só deixar no comentário aí, ó, pra vocês verem, ó Ali, pelo jeito, é 2004 Tá tudo aí na... Tá tudo na tela aí Tá tudo aí na tela, galera, ó Depois vocês... Vocês deixam no comentário, ó, 2010 Scania 2010, ó Tá vendo? Tudo pra venda, pessoal Você que tá precisando de comprar o seu caminhão Aqui é uma garagem Uma garagem de caminhões aqui, ó A beira aí, lá atrás Eu não vou aqui, não falei, tem um monte As carretas, né As carretas tá lá atrás Aqui só tá os cavalinhos aqui na frente, ó Uma garagem muito grande de caminhão Tem vezes que você passa aqui, tá lotado Aí tem vezes que você passa, já tá... Já tá vazio E depois tá lotado de novo E aqui compra, vende Compra de novo Compra, revende É uma garagem top aqui, pessoal Se você tiver interessado em algum desses caminhões Carreta aqui, ó Tá? Deixa nos comentários aí Não vou tá deixando o número de telefone Que eu não peguei também O número de telefone com eles aqui Tá bom? Aí vocês veem aí Aí depois eu volto aqui Tô sempre vindo aqui em Paranavaí Vou voltar aqui pra poder Fazer um vídeo mais detalhado pra vocês Abrir caminhão, né? Mostrar tudo certinho Mostrar pneusado como é que tá Tá bom? Aqui eu falei pra vocês Um vídeo curto aí Só pra dar uma... Encher a boca d'água de muitos aí Dá uma olhada aí, ó Quem tiver precisando de comprar um caminhãozinho É só tá Deixando nos comentários Que eu vou voltar aqui Vou pegar o número de telefone Tá certinho Vou entrar lá dentro Vim uma hora mais cedo Já tá Tá turvando já O tempo tá formando pra chuva também aqui Aí eu vou tá Fazendo um vídeo Mais longo Mais detalhado Abrindo o caminhão Mostrando interna Tudo pra vocês aí Beleza? Olha lá Tem dois Mercedes Lá no começo, ó Aí, ó Tudo pra venda Viu, pessoal? Aquela 112 Tá linda, hein? Laranja É bonita Azul é bonita Laranja é bonita Vermelha também é bonita Mas tá aí, ó Caminhãozana E as carretonas Pra vocês aí, ó Lá na fachada Não tem número de telefone Acho que eles estão Dando uma mexida lá Senão eu já ia deixar Pra vocês aí Mas depois no vídeo completo Eu deixo aí, beleza? Então é isso aí, galera Abraço Fica com Deus Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Fui! Bom, pessoal Mais um vídeo pro canal aí Mais um Esse aqui é um Fordão Um F13000 Donhadano 81 Trucadão, ó Só que também Mais um aí Que não tá à venda Viu, pessoal? Cara, eu acho bonito Essas rodas Nesses caminhões, hein, pessoal? Essas rodas enraiadas Assim, a coisa linda, né? Nesses caminhões Fica top pra caramba Aí, pessoal Só que é assim Ele é... O rapaz falou que é um motor MWM, tá? Ó, trocado Só que como eu tô precisando De vídeo, pessoal Eu faço vídeo Tando vendendo Ou não tando vendendo Eu tô fazendo vídeo, tá? Ó, esse aqui também Aqui atrás, ó Aqui atrás Já é enraiado, ó Tá vendo? Só que aqui no tru... Aqui na tração não é Aqui é 10 furos, ó Tá vendo? Aqui é os 10 furos Só que não é... Aqui não é... Deixa eu ver o diferencial dele O diferencial Ó, é o tincão Recuel, sei lá Acho que esse aqui é o tincão, né, pessoal? Olha o tamanho do bicho Aqui é freio a ar, ó Freio a ar aqui no tru... Na tração, ó Tração, freio a ar E... Deixa eu ver o truque Aqui também se é freio a ar Freio a ar também, pessoal, ó Tração, truque, ó Tudo freio a ar, ó Bichigão ali, ó Pneumástica Erguedor de truque, né? Ah, não O diferencial é o diferencialzão do Mercedes, ó É o seu Rockwell, né, ó Diferencial do Mercedes Rockwell É um baita diferencialzão Então, pessoal Mais um caminhão aí, né Mais um vídeo que não tá à venda, né Como eu saio de casa Gasto pra caramba O preço da gasolina só tá que sobe E a gente encontra um caminhão antigo Porque o meu canal, pessoal Quando eu abri, não foi nesse... Nessa fé, assim Nesse intuito de... De compra e venda, não Eu abri o canal pra filmar Mas, assim Se o camarada tá vendendo Não me custa nada Eu divulgar a venda pro cara, né Não me custa nada E se ele não tá vendendo Se ele deixar eu filmar Eu vou filmar também Eu sei que tem... Já vi comentário assim Não tá vendendo Pra que que você filma? Eu filmo porque que eu preciso Porque eu preciso de filmar, tá? Sei que nego vai falar aí mesmo Eu filmo porque eu preciso de vídeo Eu preciso de tá postando vídeo no canal E outro Meu canal não é compra e venda Eu divulgo a venda pra ajudar as pessoas E não cobro nada Eu não cobro nada pra filmar O camarada já me ajuda deixando eu fazer o vídeo E tá aí, ó Caminhãozão aí Pelo jeito foi uns tempinho Que ele tá parado aqui na rua Que ele criou até mato dentro Só que o caba não vende Eu parei de perguntar Você vende? Ele falou não Então... Eu vou deixar de filmar um caminhãozão desse Um Fordão desse Jamais Olha que chassizão, cara Ele é um F13000 Acho que ele é 81 Que ele falou Olha a balança dele Bem... Isso aqui na lenha Eu vou falar vai bom, hein? Isso na lenha vai bom pra caramba Vai ótimo, ótimo, ótimo O trocão do bicho é raiadão, ó Ele só trocou essa parte aqui Que é do Mercedes Do Mercedes Do Mercedes Do Mercedes Deixa eu ver se eu consigo filmar A interna dele Agora, olha lá Tá fechado Eu não vou mexer Já que ele não tá à venda também Não preciso tá mostrando detalhes, né? Só mesmo Eu, pra mim Se ele estivesse vendendo Eu falei, olha, é bom Mas não tá a fazer o quê? Né? Não tá vendendo Ó, pessoal Freia ar aqui na frente também, ó Caminhãozão desse Precisa ser frear mesmo Acho bonito isso aqui, ó Rodona enraiada Vou falar que tá com o motor já Não vou mexer que tá bem Tá bem amarradinho ali, ó Tá? Vou voltar abrindo Isso aqui é mesmo pra conteúdo do canal aí Um videão desse aqui Gostaria muito que ele tivesse à venda Né? Deixa eu ver Deixa eu ver Pra você abrir aqui Meu dedo não cabe aqui, pessoal Eu não vou mexer não Porque tá Né? Que coisa fica aberta aí Fica ruim Não sei qual é a As manhas dele Pra abrir e fechar Então Ele foi feito um serviço Agora há pouco tempo Pelo jeito É, mas é isso aí, ó Tancão de plástico Pelo jeito faz tempo Que ele tá parado, viu, pessoal? Como é que nasceu o mato em cima Nasceu bastante mato aqui em cima É isso aí, galera Esse aqui é um Fordão Um F13000 Ano 81 Mas que não tá à venda Ele falou que o motorzão MWM Eu não vou abrir ali pra mostrar Né? Eu não vou duvidar do rapaz Se é o motorzão MWM Direção hidráulica Turbinada Ele falou que é tudo isso Então Não tá à venda Eu não vou tá Mostrando pra vocês aí, não É isso aí, galera Um abraço pra vocês Tudo que é de bom E até o próximo vídeo aí Se Deus assim nos permitir Valeu Fui